Oi meninas, como é que vocês estão? Gente, começando esse vídeo já molhando as minhas plantas e atualizando vocês sobre elas. Depois que eu coloquei elas nesse cantinho aqui, meninas, elas começaram a se desenvolver tão bem. Claro, tem dias que o sol bate forte, muito forte, que elas acabam sofrendo. Mas eu percebo que melhorou, principalmente o Ficus e... Peraí, vou mostrar pra vocês a outra ali que eu esqueci o nome. A grandona, tá? Tá? Pronto, Zamiocu, que é o nome dela. As pessoas conhecem como planta da riqueza, da fortuna. Dizem que traz boas energias, eu não sou muito ligada nisso não. Gente, tenho ela aqui porque eu acho ela realmente muito linda e o cultivo dela é muito simples. Você não precisa se preocupar em estar molhando ela, não. Se você esquecer de molhar por uma semana, fique tranquila, porque morrer ela não vai. Eu só vou rifar uma aguinha nas folhas, não faço isso todos os dias, não. No máximo, uma vez por semana. Aí, quando for mais tarde, que eu tiver mais folgada, porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Aí eu venho já, passo um paninho úmido nas folhas dela pra deixar brilhante. Diz que faz muito bem, né? Molhar aqui, depois eu passo um pano rapidinho. Só tem cuidado pra não molhar as paredes. As plantas agradecem, viu, gente? Essa glaonema aqui, gente, eu não me arrisco a estar molhando as folhas dela, não. Prefiro não fazer isso, porque ela é muito delicada, sabe? Mas o fixo, olha isso aqui. Árvore da felicidade, então? Tô só precisando realmente fazer uma limpeza aqui, porque como é muito apertado, eu tenho uma certa dificuldade. Vocês estão vendo essa bagunça na minha cozinha, né? Pois é, ontem decidimos tirar tudo de dentro do armário, ó. Tá vendo? Precisamos fazer compra daí, já aproveitamos pra tirar tudo. Janderly comprou um veneno fraquinho, mas comprou pra polverizar dentro do armário, porque eu tenho encontrado baratinhas francesas. Tirei tudo, tudo mesmo, como vocês podem ver. Vou fazer uma limpeza caprichada por dentro de todo ele, limpar, lavar o que precisa ser limpo. E claro que eu vou gravar pra vocês. Mas antes, vem comigo preparar a minha misturinha caseira, que é muito prática pra essa hora. No borrifador de 500ml eu vou colocar 200ml de água, 200ml de vinagre de álcool, tem que ser o de álcool, tá gente? E uma colher de sopa rasa de detergente neutro, você pode usar o da tua preferência. Eu particularmente gosto desse daqui. Depois é só sacolejar bem o teu borrifador e com um paninho de microfibra ou sei lá, qualquer outro que tu tem aí na tua casa, é só começar a dar início à limpeza. Sueli, como que eu começo? Eu tiro todas as coisas do armário, depois eu limpo todo ele por dentro? Gente, não existem regras. Faz da forma que for melhor pra você. Tchau! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Isso porque elas adoram o ambiente doméstico, né gente? Elas gostam de lugares quentes, não adianta. E se alimentam de migalhas e de sobras que ficam nas louças sujas. Por isso é tão comum a gente vê elas em fundo de armário. Dizem que essas danadinhas são originárias da Ásia. Pois é, veio de carona aqui pro Brasil. Elas me enchem o saco, vocês não tem noção. Gente, elas me enchem tanto o saco que eu até acabei estudando um pouco sobre elas, como vocês podem ver aí. Mas agora aquela pergunta que não quer calar. Como acabar de vez com baratinhas francesas? Tendo em vista que elas se alimentam de migalhas, de restos de comida. Acredito eu que se tivermos mais cuidado na limpeza de armários. Não acumularmos louças sujas. Enfim, elas acabam meio que sumindo um pouco. Porém, só isso não basta. Sendo que pelo que eu sei, pelo que parece, elas tem ninho, né? Então assim, gente, vocês sabem, né? Vivo limpando, vivo organizando. Evito restos de comida, tanto na pia quanto no armário. Mas até agora nada. Então eu tomei uma decisão. Ontem, Janderly pulverizou veneno em cantinhos estratégicos. E acabou matando várias baratinhas pequenas. Mas muito pequenas, vocês não tem noção. Amanheceram várias mortas no meu piso. Já limpei tudo. E agora, fazendo essa higienização boa no armário. A gente vai fazer compra hoje. Eu vou comprar iscas pra baratas. Uma seguidora que me indicou. E segundo ela, a gente obtende melhor pra acabar de vez com baratinhas francesas. Hoje vocês se preparem, vocês me aguentem. Porque aqui, gente, só basta começar. Eu sempre falo isso pra vocês. É automático. Ainda mais que hoje eu resolvi fazer uma aula de yoga pela internet. É, coloquei lá no YouTube, gente. Nossa, é aquele alongamento que realmente deixa a gente mais disposta. Pra falar a verdade, ultimamente eu tenho caprichada em cada cantinho aqui da minha casa. Tendo em vista que final de ano bate na porta. E eu já tô pensando no faxinão de Natal e de Ano Novo, né? Então assim, quando a gente capricha em cada cantinho. A gente tende a querer manter. Aí no dia da faxina geral, da faxina pesada. Ela não fica tão pesada assim. Limpeza geral no armário da cozinha é um serviço minucioso e detalhado. Sendo que na maioria das vezes precisamos lavar a maior parte do que tem dentro. Por isso é sempre bom nos programarmos e já deixar a comida pronta na geladeira. Eu tenho sorte de ter a mãe morando na casa de baixo. E em dias como esses eu pego uma biqueira por lá, sabe? Mas agora me conta aqui, como anda a limpeza do teu armário? Faz quanto tempo que você não faz uma limpeza, uma faxina caprichada como essas do lado daí? Tava eu faxinando aqui o meu armário e de repente o correu bate na porta. Gente, faz um tempinho que eu pedi essa almofada na Shein. E pedi primeiro aquelas duas lá, que eu mostrei pra vocês. Ah, gente, teve essa daqui também, ó. Foram duas. Linda, né? Essa daqui é 30 por 50. Armário todo limpo, como vocês viram. Agora vamos pra pior parte, na minha opinião. Que é lavar xícaras, talheres. Olha essa bagunça aqui, gente. Olha isso. Meu celular tá o quê? 20%. Vou colocar pra carregar. Já vou agilizando aqui e depois mostro o resultado pra vocês. Tenho indicado bastante folhas de louro pra vocês, porque é um repelente natural. Acabar não acaba, mas meio que afasta elas. Eu digo isso, gente, porque na parte onde tem os talheres, eu coloco bastante folhas de louro. E até agora não vi uma baratinha francesa por lá. E pra falar em talheres, hoje eu tô lavando eles com uma mistura de detergente e vinagre. Pra ficarem limpinhas com aquele brilho extra. E pra ficarem limpinhas com aquele brilho extra. E eu espero, meninas de coração, que vocês possam sentir essa energia boa. Eu espero que eu possa passar pra vocês essa coragem e essa disposição que eu sou presenteada todos os dias por Deus. Quero de verdade te motivar e te incentivar a começar uma faxina bacana do lado daí. Sendo que 2024 tá batendo na porta e seria muito bom, claro, primeiramente, que a gente tenha saúde. Porque sem saúde a gente não é nada. A gente não é ninguém. Mas entrar um ano novo com a nossa casa, com a nossa vida em ordem, tudo de bom. Um lar harmonioso, acredito eu, que seja o princípio pra termos paz, né, dentro de casa. Com certeza. Ah, deixa eu te contar. Troquei todos os meus panos de prato de saco por panos atualhados. Além de serem mais bonitinhos, gente, é muito bom pra lavar, sabe? Eu compro no Carrefour e no Torrator, mas você pode encontrar facilmente em lojas da tua cidade. Tchau, tchau, tchau. Terminei a limpeza e a organização do armário. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E agora eu tô finalizando aqui o fogão, depois a pia. Mais tarde a gente vai no supermercado, tá? Vou fazer uma lista daqui a pouco do que tá faltando. E o bom é que o armário já tá limpinho, né, gente? Tchau, tchau. Não comentei com vocês, mas almocei lá na casa da mãe. Daí aproveitei, gente, que eu não ia fazer almoço. Que isso, rapaz. Daí lavei as panelas também, tá tudo limpinho. E mais tarde vamos fazer compras, armário limpo e a geladeira não pode faltar, né? Tão suja ela não tá, mas ela tá desorganizada. Então vamos pra geladeira agora. Deixa eu guardar minhas panelas. Tão bom, gente, ó. Tudo limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado, né? Deixa eu guardar minhas panelas. Deixa eu guardar minhas panelas. Deixa eu guardar minhas panelas. A manhã é super produtiva Como vocês viram aí, limpei armário, geladeira Inclusive, gente, passei um produtinho com a escova ali no meu sofá Que a Mel, que é a mãe da Mel, ontem de madrugada eu levantei e vi que ela tava dormindo em cima E ela acabou babando no meu sofá, então eu tive que limpar ele novamente Mas dessa vez sem extratora, tá? Agora a gente tá indo ali no mercado fazer algumas comprinhas e vou levar vocês com a gente Bora lá! Chegamos no supermercado e uma das coisas que eu não posso esquecer dessa vez É do azeite, porque da outra vez eu levei óleo misto Mas eu tô querendo levar, gente, o pequeno, ó Porque o grande tá R$36,99, mas depende, né? São 500ml, vamos ver quanto que tá o pequeno Vi que não compensa, gente, porque tá R$23,99, ó, 250ml, então a gente vai levar o grande Sal do Himalaia, 250g, tá R$12,99 500g, R$18,99 Não, a maior que você ama agora E ali, 12x13x3 dá R$26 A maionese Rens, que é a que eu gosto, gente, com 223ml, ó, tá custando R$16,99 Aí a Hellmann's com 500ml tá também R$16,99 Então eu vou levar ela Gente, essa mistura pra bolo é uma delícia da Flechman Esse daqui também, mas o sachê de Downing 400ml, gente, de R$6,99 Dizendo o Janderlick tá em conta, né, Delirio Eu não lembro, porque faz tempo que eu não compro ele, mas a gente vai levar dois É o normal mesmo Música 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 E olha como a sopa tá bonita, gente Eu acho que eu vou aproveitar e já vou tomar, viu Porque daí não precisa nem fazer janta E quero ir lá pra casa hoje, então já vou aproveitar e levar Iogurte pra ele Esse neston também é muito bom, ó, tá R$7,59 Já o ninho tá R$9,99 Esse daqui tá sempre na promoção, ó R$4,49, mas acho que eu vou levar esse neston Vou guardar logo o que é de geladeira, então já vou aproveitar e mostrar pra vocês Comprei polpa de caju Aí comprei quatro carnes de hambúrguer Peito de frango E costela suína Aqui tem algumas verduras As verduras eu acho que eu vou lavar hoje, né, gente? Porque guardar assim na geladeira não dá Não roda Pois é, e amanhã eu mostro o restante das compras pra vocês, tá? Música Música Outro dia por aqui, acabei que já arrumei as coisinhas aqui na minha bancada pra mostrar pra vocês Eu ia até mostrar ontem, mas vocês viram que ontem foi produtivo e eu acabei ficando um pouco cansada Depois que eu cheguei do supermercado Como vocês podem ver aí, ó É o básico do básico Pra quem me acompanha sabe que eu não sou de comprar Golosei, umas coisas sem necessidade Enfim, eu só compro realmente aquilo que tá precisando Aquilo que a gente costuma usar, né, no nosso dia a dia Enfim, bora lá, gente Rapidinho mostrando pra vocês aqui Eu comprava muito parbolizado Mas ultimamente eu tô comprando o branco Eu acho mais prático Mais gostoso também Embora as pessoas costumam dizer que engorda, né Mas enfim, compro esse aqui, ó Namorado Tá com as três vezes que eu tô comprando ele É muito bacana, muito bom mesmo Açúcar eu compro o demerara Esse aqui, ó, petrebo Comprei três Dois crincraque É o único que a gente consome até o final Se comprar outro, acaba morrendo no potinho de vidro Então, esse daqui não tem como perder Eu compro esse aqui, o Legítimo Gente, tem um que é tostadinho Enfim, inventaram outros sabores aí Mas eu gosto desse daqui O Legítimo Da crincraque Fortaleza, tá? Ó, macarrão Comprei um apenas Até porque eu resolvi trazer dessa vez Esse aqui, ó Tá vendo o parafuso? Aí comprei duas massas de milho Aqui a gente chama massa de milho Mas na verdade é flocão, ó Farinha de milho O Gustavo ama um bolinho, gente Que você coloca leite, água E essa massa aqui Aí depois de pronta Ele coloca na geladeira Ficou uma delícia, né? Qualquer dia desse Eu peço pro Janderson fazer E já gravo pra vocês Janderson se garante nesse bolinho Aí trouxe um pacote de leite em Candé Um sal rosa do Himalaia Esse daqui, gente Dura muito aqui em casa Eu tava comprando o menor Só que vocês viram, né? Que eu mostrei no supermercado Que vale muito a pena comprar O maior A gente acaba economizando Comprei dessa vez o azeite Porque da outra vez Eu havia comprado o óleo O óleo misto, né? Comprei novamente Essa massa pronta pra bolo Chocomousse da Flechma Uma delícia Aí comprei duas caixas De café principal Já dele não abre mão dele É muito gostoso esse café, gente Aí comprei maionese Dessa vez a minha queridinha Comprei, como sempre Sardinha com molho de tomate Margarina Dessa vez eu comprei doriana Aí comprei duas caixinhas De creme de leite E três caixas de leite líquido Tá com as três a quatro vezes Que eu compro esse pão aqui Gente, ele é gostosinho Só que dessa vez Jander lhe trouxe o natural Ao invés do integral Aí comprei três pacotinhos De café com leite pronto Na correria, gente Ele quebra um super galho Agora deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei de produto de limpeza O básico do básico também Como vocês podem ver Pra quem me acompanha Desde o início Sabe o quanto que eu mudei Em relação a isso O quanto que eu tô minimalista Na hora de comprar Produto de limpeza também Trouxe dois sachês De amaciante Como vocês viram Tava numa promoção boa Aí comprei dois detergentes Desse daqui azul Além de eu gostar da cor Ele vem com bicarbonato de sódio Gente, excelente Pra lavar banheiro Luz, enfim Gosto bastante desse produto Trouxe dois limpa fácil Aqui em casa Esse é um produto multiuso Que eu uso em vários cantinhos Claro, tomando todo cuidado Ele não serve só pra panela não Gente, ele serve pra vários cantinhos Da tua casa Onde tem sujeira encrostada Difícil Claro, tomando todo cuidado Na hora do uso Isoforme Aqui em casa eu uso muito Nos calçados Sendo que eu guardo eles No meu guarda-roupa Duas esponjinhas azul Que não risca Da Condor Uma caixinha de sabão em pó Sendo que eu já tenho Sabão líquido Ainda tenho no caso Um sabonete Giovanna Baby Um sabão desse daqui Que eu tô gostando bastante Que vem com essas capsulazinhas verdes Pregada nele Limpa horrores Gente, vocês têm noção Dois cremes dental Menta da Close Up E papel higiênico Ah, gente Essa isca aqui, ó Pra baratinha Uma seguidora me indicou E disse que super funciona Vou testar qualquer coisa Eu falo pra vocês, tá bom? Como vocês viram Eu limpei tudo ontem, gente Então agora é só guardar Cada coisa no seu devido lugar, né? Então bora lá Agora sim, gente Armário da cozinha limpo Organizado E principalmente livre Das baratinhas francesas Ainda não coloquei as iscas A seguidora me assegurou Que a gente pode colocar Tranquilamente Dentro do armário da cozinha Elas ficam funcionando Por três meses Não tem perigo Em relação à alimentação Eu confesso pra vocês Que eu me sinto um pouco insegura Em relação a isso Mas eu vou ler direitinho E à medida que eu for usando Já vou falando pra vocês, tá? Tô atualizando vocês Em tempo real Lá no meu Instagram Inclusive, se você ainda não me segue Eu vou deixar ele linkado Aqui abaixo Lá eu tô compartilhando diariamente O meu dia a dia As minhas dicas de limpeza E de organização com vocês E vou ter o maior prazer De te receber por lá Tá bom? E é isso, gente Olha como é gratificante Você ter a certeza De que teu alimento Tá ali Guardadinho Protegido Daquelas nogentinhas, né? E esse é o resultado final Aqui da parte Onde eu guardo os potinhos Como vocês podem ver Tem bastante Mas enquanto der pra organizar Tá tranquilo, né, gente? Na parte de cima Eu organizei assim Aleatório Mas eu acho que ficou bacana Já aqui, ó Eu coloquei essas duas rosas E essas duas transparentes Eu ia colocar essas duas rosas Junto com as duas azuis Só que não dá, gente Porque essa azul Ela é muito robusta Muito grande E dessa forma aqui Ficou muito bacana, olha Aí nesse lado aqui Eu coloquei as xícaras Essas canecas, no caso Que a gente usa no dia a dia Essas aqui Bem mais do que aquelas E aqui os copos de tomar água Pra ficar mais acessível Agora me conta aqui abaixo O que é que tu achou do vídeo? Pode ser Sinaliza Deixando teu joinha Pro YouTube entender Que tá relevante E recomendar pra outras pessoas E você que ainda não é inscrito Mas tá sempre por aqui Se inscreve aí Pra ele te avisar Quando eu postar um vídeo novo Beijo no coração Meninas Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau